Sônia Coelho da Marcha Mundial das Mulheres A nossa ideia é justamente vir aqui pra dizer Fora Temer e diretas já, mas diretas com direitos Diretas, eleições diretas Vinculada a uma plataforma popular, feminista Porque nós estamos vivendo um momento Que o golpe está aprofundando a retirada de direitos E principalmente das mulheres Enquanto a gente está na rua lutando contra a reforma da Previdência Eles estão lá passando, aprovando Pra que as mulheres não tenham nem o direito de fazer o aborto legal Então o golpe misógino, com a ajuda aí A gente viu agora do STF, que o STF agora comprovou Que eles são partes, que ele é parte fundamental do golpe Que a Dilma não cometeu nenhum crime Isso ficou comprovado Então eles estão querendo agora aprofundar a retirada de direitos Então as mulheres acham que era fundamental Ter um ato só de mulheres Um ato pra que a gente estivesse na rua Dizendo que as mulheres não aceitam esse governo bombista Ilegítimo, misógino e racista E que nós queremos a democracia de volta Com eleições diretas já Fora Temer Obrigada, Zônia Marchar contra o racismo eu vou Marchar contra a violência Marchar pelo bem viver Pelo bem viver Pelo bem viver